Tô gravando Tá gravando Você gravou já? Tá gravando Tem esse negócio aqui ó, primeiro, olha como aí ó Oh Você pode me confiar, ok? Você está pronto? Não, não, você vai subir Nossa, mano Fudeu Fudeu tudo a calha, velho Aí, Paulão Estamos destruindo a casa, velho Foi mal, irmão Mas nós estamos muito loucos, velho Mas aí, a melhor foto vai sair daqui de cima Por favor, preocupe, preocupe, preocupe Mano, por favor, não faça isso mais, mano Não faça isso mais Leandro, Leandro, por favor, mano Por favor, por favor, mano Por favor, por favor, mano Por favor, mano Não faça isso Por favor, mano Por favor, não faça isso Não faça isso, mano Não faça isso Não faça isso Não faça isso Mano, eu estou louco, mano Aí ele vai É isso Vamos lá, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, f*** 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 Você está assustado? Não, 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 não Você está assustado? Você está assustado? Vamos tirar uma foto F*** Vamos lá F*** 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 aufge encontrado Dona para a foto voiceover Dona para foto